Música Oi gente, bem vindos a mais um capítulo, episódio, sei lá, do diário de Minecraft Eu li os seus comentários aqui embaixo e vou fazer a coisa certa dessa vez Eu não precisava quebrar a porta do jeito que eu fiz Vocês me falaram que o lobo pode passar por um buraco de um por um, de um bloco só Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte Para ter a passagem aqui para o Alfredo, que está aqui sentado olhando para mim Eu vou quebrar um bloco na parede Vou refazer aquele que eu tinha desfeito Vou deixar ele aqui para ele entrar por esse espaço Mas eu vou deixar ele sentado aqui porque eu tenho mais ideias para outras coisas hoje Eu espero que já esteja seguro lá fora porque eu liguei a névoa Deixa eu tentar, deixa eu tirar ela aqui, peraí Posso eu ligar? Não, pronto Eu só quero isso de névoa, tá bom Se isso for alguma névoa Enfim gente, o que eu vou fazer aqui é o seguinte Eu vou começar a explorar esse lugar aqui Porque eu quero fazer uma construção muito legal Esse vai ser meu próximo projeto Que vai ser o seguinte Eu não sei se eu tenho no meu computador Mas eu estava jogando num server multiplayer e tal Que parou de funcionar E eu tinha feito uma construção lá de um templo, coisa e tal Eu vou tentar repetir isso daqui numa escala reduzida nesse mapa Se eu tiver essa foto no meu computador Eu vou colocar na tela agora Eu acho que eu capturei uma imagem dele Senão eu não sei o que eu vou fazer Mas enfim, o que eu vou fazer é o seguinte Eu tenho que ver aqui a distância de onde eu estou até o mar Eu vou fazer meu templo mais ou menos aqui ó Eu tenho que fazer tudo rápido Porque eu tenho que voltar correndo ainda ó Meu templo vai ficar nessa direção Então eu tenho que cavar um buraco mais ou menos até aqui Porque eu quero fazer ele aqui Aí o que eu faço? Eu venho aqui, eu olho as coordenadas do lugar Eu vou esticar aqui para pegar um lápis Opa, esse lápis não está apontado Eu vou esticar aqui para pegar uma caneta Essa caneta está funcionando E vou anotar essas coordenadas aqui Antes que eu tenha algum problema com anoitecer, coisa e tal Vai estar no 76 Y vai ser 65 E... não Qual que eu não preciso? Não preciso do Y, né? E o Z é menos 25 Eu vou anotar tudo mesmo Porque eu posso... sei lá Enfim, não sei o que eu estou falando Vamos embora, gente Vou voltar para o lugar lá onde eu moro E acabei de lembrar que eu coloquei ele no Peaceful Porque eu estava fazendo teste de áudio agora há pouco Então eu posso voltar em segurança para a minha casa E só ligar os monstros quando eu chegar lá Eu sei que não é muito correto fazer isso Mas eu vou fazer isso agora Ah, e só enquanto eu estou indo para a minha casa Que eu não sei mais onde fica É para ali, para ali, pronto Só enquanto eu estou indo para a minha casa Eu tenho alguns avisos para dar para vocês É o seguinte Agora a casa do Minecraft vai ser de fato aqui No Bleep Eu sei que algumas pessoas vão estar... Estão tendo problema para poder fazer download do negócio Eu não consegui resolver esse problema Mas eu tenho um trade-off Uma troca com vocês Que agora o diário de Minecraft vai ser periódico Ele vai ao ar na segunda, na quarta e na sexta Opa, deixa eu pegar meu bloquinho de volta aqui Ele vai ao ar na segunda, na quarta e na sexta E, enfim Essa é a novidade E eu vou ter também o New Bnight Fight de StarCraft Na terça e na quinta Que são os outros dias que sobraram Não é exatamente Então é o seguinte Eu anotei as coordenadas do lugar que eu quero chegar E agora eu vou começar a cavar aqui embaixo Para chegar naquele lugar Deixa eu ver se eu tenho madeira aqui Eu espero que eu tenha Eu tenho madeira e pedra Então eu vou fazer aqui o seguinte Eu não tenho... Eu tenho pá... Eu tenho uma pá que está acabando Eu vou fazer uns... Uns... Uns picaretas Eu vou começar a cavar um túnel Até aquela direção Para ligar minha casa Aquele lugar Para eu poder ir e voltar E continuar trabalhando Naquele lugar lá onde eu estava E esse vai ser meu projeto A partir de agora Eu vou deixar o Alfredo aqui sentado Ele vai ficar encostado Para alguns episódios Porque, de fato Não vai ter muito Para ele fazer aqui E eu vou começar a cavar Isso aqui, ó Eu vou descer pela minha escada Eu tenho aquele meu túnel Peraí Eu preciso de vela, né? É importante eu ter isso Vela é tocha Mas para mim é vela, tá? Porque na minha... Na minha textura aqui Parece vela Por falar em textura Eu... Eles... Peraí, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou retardado Eu nem precisava vir aqui Bem, enfim Eu vou fazer estudo de tocha aqui O que acontece? Está na nova versão do Minecraft Agora está no 1.5 Não sei se vocês sabem disso, tá? Chegou a versão 1.5 dele Versão 1.5 Tem algumas novidades Que eu quero observar depois Que é coisa de tempo, né? Ele vai ter chuva e neve Que é uma coisa Acho que é inédita até agora No Minecraft Acho que já teve alguns mods Coisa assim Que introduziam esse tipo de coisa Mas nada que fosse Sei lá De fato funcional, eu acho Então é o seguinte A gente vai começar a cavar aqui Eu vou... Não era isso que eu queria apertar Aqui eu vejo mais ou menos Onde eu estou Eu estou no... Menos... 128 Eu tenho que chegar até o... Menos 76 Vamos lá Olha só, gente No meio do meu negócio aqui De fazer o túnel Eu encontrei o seguinte, ó Tem uns bichos aqui embaixo Eu tive que cavar para baixo, tá? Porque o meu túnel Estava no nível mais alto Do que o nível do mar lá Que é 65 Estou tentando cavar isso daqui Para chegar no nível abaixo E tal, enfim Mas ali, ó Tem um monte de bicho E eu acho Porque eu fiz o truque do F aqui, ó Que tem duas... Que chamam de Dangerous Dangerous? Eu não consigo falar Esse nome em inglês direito Que é aquele negócio Onde os monstros Ficam aparecendo E eu estou tentando Cavar isso aqui Para conseguir um caminho Por baixo Até o ponto que eu quero, né? Eu estou com medo Os bichos estão muito perto Agora eu estou com medo De eles aparecerem aqui Tipo assim Eu quebrar esse bloco E eles já estarem lá Mas enfim Parece que tem duas Dangerous lá embaixo Espero que isso não seja tocha Que eu mesmo tenho colocado Na minha exploração lá embaixo Porque senão eu vou ficar muito frustrado Mas depois eu vou lá embaixo Tentar explorar isso Se eu tomar coragem até lá Mas enfim Isso pode ficar para depois, né? A gente não precisa apressar Para fazer essas coisas perigosas Vamos continuar a construção aqui Espera aí O túnel Que vai chegar ao lugar Onde eu vou fazer a construção É isso Acabei de chegar na entrada De uma caverna aqui Que eu não vou explorar agora Muito covardemente Eu vou fazer o seguinte É isso que você faz Quando você não quer enfrentar monstros Você encontra uma caverna E fecha a caverna Espera aí Eu vou ter que continuar fechando ela Por um tempo ainda A porcaria Bem, gente Se eu não tiver errado na anotação Eu estou no ponto Z certo Que é o menos 25 Agora eu tenho que chegar no X Até menos 76 O menos 76 É para o lado esquerdo Então tem que ir para lá Tem que ir naquela direção Até chegar Nisso daí que eu acabei de falar Então vamos embora Esse túnel está longo Estou fazendo um negócio Quase esqueço de vocês É o seguinte Eu consegui cavar meu buraco Ele está O que aconteceu aqui? Cadê meu buraco? Está aqui Eu consegui cavar meu buraco Eu consegui chegar no ponto Que eu precisava chegar Aconteceu que eu tive que Preencher uns espaços aqui com terra E essa parte aqui também Quase que eu morro afogado Mas enfim Eu consegui chegar no lugar O que eu estou fazendo agora É caçando madeira aqui Porque eu preciso De madeira para construir Tipo uma mini casa Aqui do lado de fora Desse negócio Para eu poder continuar Trabalhando durante a noite Agora eu já tenho Como ligar a minha casa A isso daqui Subterraneamente Acabei de inventar uma palavra E não só isso Mas eu vou ter os recursos Em pedra Para começar a minha construção Isso é uma coisa boa Porque eu encontrei Um caminho aqui por terra Que vai garantir Minha segurança E eu posso também Gastar essa pedra toda Que eu juntei aqui Para construir coisa Essa é a ideia Então vamos fazer isso aqui Enquanto eu estou fazendo isso aqui Eu tenho que agradecer Um cara me deu uma dica De como fazer Para a minha tela Parar de dar problema Quando eu estava Quando eu estou jogando Minecraft Meu Minecraft estava travando Dava muito problema E agora O travamento dele Tem um problema adicional Que é o Alfredo desaparecer Então é Mas como eu tenho salvo Obviamente eu posso recuperar isso Mas eu não posso recuperar O serviço que eu fiz Eu não acabei de fazer Minha cabana Vocês estão vendo E está Espera aí Não era isso que eu queria fazer Vamos lá Está anoitecendo Daqui a pouco vai aparecer Tudo quanto é bicho aqui E eu vou apanhar Sou um gênio Cara Vamos lá Vamos lá Ai Está anoitecendo Vai acabar a madeira Não adianta nada Droga Vou colocar umas velas aqui Só para garantir Que vai entrar menos monstro E vou voltar lá Para a minha Para a minha Sei lá O que é isso Para o meu túnel Aqui Eu vou mostrar o túnel Para vocês agora Inclusive Porque vocês não viram ainda Toda a magnitude Do meu trabalho Aqui de horas Entendeu Porque eu não tenho vida Essa é a verdade Leão Como é que você consegue Jogar Minecraft Tanto tempo assim Você constrói tanta coisa Você tem muito tempo Para jogar Já tenho Tenho Não tenho vida Desculpa Vamos lá Vou mostrar o túnel agora O túnel vem aqui Eu coloquei esse workbench Para facilitar a minha vida Agora tem um nome diferente Até mais workbench Tem outro nome Mas enfim Alguém vai me corrigir Porque vocês sempre me corrigem Mas enfim Vamos lá A gente continua aqui Enquanto isso A gente está descendo aqui Para vocês verem Meu túnel Tudo que eu tive que cavar Aqui agora Eu tenho que mencionar Que eu estou tentando Colocar o diário de Minecraft Num endereço Lreporta.com Barra coisa de nerd Eu configurei lá O DNS Acho que é assim que chama Vamos ver se funcionou Daqui a pouco Se eu fiz o negócio direito Mas vocês estão vendo Aqui mais ou menos Para esse lugar Onde fica aquela Dangerous Que eu mostrei mais na frente Mais na frente não Mais atrás Aí eu continuando Aqui é engraçado Aqui apareceu um porco Da última vez Por algum motivo Apareceu um grama Aqui Ele aparece em cima da grama Eu não estou gostando Desses barulhos Ah isso daqui É aquilo que vai Para aquela caverna Que eu estava usando antes Vocês conhecem Esse lugar aqui Aquela caverna E aqui É o que volta Para a minha casa Aqui eu já estou Na minha casa E eu coloquei Essa caixa aqui Para poder recolher Esses materiais Que vocês estão vendo aqui Que é pedra Basicamente tudo Que eu recolhi aqui Durante essa escavação E aqui eu subo Vai estar ali O nosso digníssimo Alfredo Oi Alfredo Tudo certo aí Eu tive que fechar isso aqui Porque começou a entrar Bicho por esse buraco Entrou um lobo Selvagem Acho que ele fez dano No Alfredo Porque eu dei a carne Depois para ele E recuperou vida E entrou também Uma galinha Que ficava empurrando O Alfredo Sentado para baixo Para cima Eu tive que fechar isso E matar a galinha Infelizmente Tive que sacrificar a galinha Pelo bem do Alfredo O Alfredo em primeiro lugar Então O que mais Que a gente vai fazer aqui Vou pegar essa madeira Eu tenho mais madeira aqui Eu tenho 64 Eu tenho mais 3 de madeira Aqui também Eu não preciso fazer isso agora Então o que eu vou fazer Acho que eu vou colocar Essa coisa aqui Para derreter E eu vou tirar o ferro aqui Que eu já tinha derretido Estou com um monte De ferro Agora eu poderia ter feito Picareta de ferro Para cavar esse buraco Porque picareta de ferro De fato Cava as coisas mais rápido Mas Eu fiquei com preguiça Também não queria gastar meu ferro De repente eu vou achar Uma coisa Uma aplicação melhor Para ele depois E também eu tenho que explorar Depois do subsolo Depois eu vou usar Aquele buraco Que eu estou cavando Vertical Para o fundo Para chegar no lugar Onde eu encontro diamante Essas coisas que é mais fácil Encontrar ouro Vamos ver se a coisa funciona De repente Agora deixa eu guardar Deixa eu guardar essa escada Aqui primeiro Porque enfim É importante guardar Porque você não quer perder Perder é ruim Perder sempre é ruim Essa é a regra A não ser que você Ah enfim Vou parar de falar Essa piada Que está sem graça Para caramba Mas o que eu vou fazer A digníssima casinha Eu vou continuar fazendo Eu tenho que ter Quantos blocos de altura Para colocar uma porta Não sei Vamos ver Então tem a minha cabaninha Aqui que vai funcionar Como o meu ponto Aqui de saída Para o meu treco Aqui que eu esqueci Ah é Para o meu tempo Que eu vou fazer depois Eu fiz essa rampa Aqui porque eu quero chegar No lugar ali Onde eu vou construir ele Vai ser uma versão Em miniatura Daquele que eu já tinha feito No server multiplayer Que por acaso fecharam Se alguém tiver o save Desse server Por favor me passa Porque aquele tempo Deu muito trabalho Aí quando eu estava Quase terminando O pessoal veio Foi e cancelou Terminou o server Fiquei muito feliz Com vocês por causa disso Eu tenho que confessar Que Não, não fiquei feliz Enfim Hashtag Ironia Sarcasmo Eu nunca sei qual a diferença Direita entre sarcasmo E ironia Vocês tem esse problema também? Para mim toda vez Que você diz alguma coisa Querendo dizer outra coisa Pode ser qualquer um dos dois Sarcasmo ou ironia Então eu vou descer aqui agora Vou fazer uma porta Cara A minha porta Vem aqui Porta Esse papapá Não foi muito legal Não cara Eu acho que vocês Não gostaram muito E eu Peraí Eu vou ter que pular aqui Porque eu estou faltando Pedal de escada Porque o gênio aqui Por que eu coloquei dois Por que que eu fiz com dois Aqui? O que que tem na minha cabeça? Eu quero fazer uma porta dupla É isso? Eu não quero fazer uma porta dupla Aí eu vou fazer Agora eu vou fazer degrau de madeira Não dá? Não tem um esquema de? Ah não Sempre teve Eu sou imbecil O que mudou agora É o Meio piso de madeira Então vamos fazer aqui Um dregal De madeira Vou fazer vários Eu não vou Vou ficar três Dois sem usar Quer dizer três Três Eu sei fazer com três Sem usar Maravilha Pra nada Mas pelo menos A coisa aqui está funcionando A coisa está fluindo Eu deixo a palavra fluindo Quando o povo fala Que o negócio está funcionando Está fluindo Está fluindo pra onde? Cara Enfim Esse é um rant meu Sobre o uso do português De forma errada Pelo pessoal Agora eu vou continuar Fazendo isso aqui Vou tentar fazer Até o dia acabar Agora eu vou cortar uma madeira Porque eu estou ficando sem Agora não tem mais nada Nem na minha caixa Tem madeira guardada Eu vou aqui dar a detonada Caramba cara Onde é que ele está? Esse bicho aí Tem um monte aqui embaixo Eu passei do lado deles Tem um bilhão aqui Eu estou numa daquelas árvores Que tem múltiplos galhos Você tem raiva dessa árvore também? Porque eu não gosto De deixar a árvore pendurada Lá em cima Não sei que tem um propósito De eu localizar algum lugar Coisa assim E essas árvores aqui São difíceis de Você eliminar todos os bloquinhos Aí as folhas só começam a cair E depois você elimina tudo Essa daqui eu tenho que fazer Piscadinha para fazer isso Por que eles fizeram isso no Minecraft? Não é legal Não é legal Não é legal mesmo Eu prefiro árvores assim Todas tinham que ser assim Está vendo essa? Tinha que ser desse tipo Espera aí Eu estou batendo com a pá Tinha que ser desse tipo Entendeu? É isso aí Eu sei que o Notch Assiste isso aqui Que ele fala português Por isso que eu reclamo Entendeu? É o cara que inventou O Minecraft Então ele escuta Tudo que eu falo Por isso que eu reclamo Do jogo O que eu quero fazer aqui Antes do dia acabar É o seguinte Pelo menos Antes do Minecraft Meio bloco de pedra Não deixava Não deixava Coisa aparecer em cima Se eu colocasse Os bichos não davam Spawn em meio bloco de pedra Eu espero que isso funcione Também com meio bloco de madeira Porque eu vou fazer um monte De meio bloco agora Como é que é mesmo? É assim, né? Espera aí Isso daqui É o Wood Pressure Plate Isso daqui é o meio bloco Vamos ver se isso funciona, gente Fiz um monte de meio bloco Muito mais do que eu vou precisar Mas Que liga de desperdiçar recursos, né? Só gasta tempo mesmo Para ficar recuperando isso Mas enfim O que eu estou fazendo Tudo errado? Pega esse negócio Eu estou fazendo tudo errado, cara Pula, levanta Sai Não cai de novo Não cai no buraco Mais uma vez, cara Então vou fazer esse esquema Aqui, ó A gente vem Não dá para sair da porta Com isso daqui Genial, cara Recolhe Rápido Caramba O bicho não quebra não, velho Eu estou usando machado Não estou usando a pato Caramba Tem um jeito mais fácil De quebrar isso daqui, cara? Eu espero que isso daqui Impeça que os bichos Apareçam aqui, entendeu? Essa é a minha ideia Com isso daqui Mas enfim Eu acho que isso impede Que eles apareçam Se a minha lógica Estiver muito certa Entendeu? Como sempre ela está Por que eu me questiono Em relação a isso ainda? Por que o ponteiro do meu mouse Está desse jeito? Com essa barrinha Esse é o normal dele agora Agora é eu que estou doido Já está de dia Pela mágica da edição Vocês estão aqui Vamos continuar a bagaça aqui Eu podia ter Eu podia ter arrumado mais madeira, né? Assim A falta de inteligência Numa pessoa Sem contar que eu coloquei Esses meios blocos aqui Agora eu acho que Eu não vou conseguir mais Gêniozinho, hein? Vamos lá Eu quero chegar até Tem que apertar o shift Para não cair, cara Que droga isso Eu sempre erro Esqueço, cara Caio Erro bloco de lugar Pronto, gente É daqui que eu vou começar O meu negócio Eu vou preencher isso aqui Com os blocos Com o meu bloco ainda Que é para não aparecer bicho Eu espero Que continue sem aparecer Que seja isso mesmo Que eu estou pensando O que acontecia antes Com o bloco de pedra Eu espero Mas Enfim Eu vou ter que ir lá embaixo Fazer mais Por que eu estou falando Que esse negócio está pronto Porque ele não está, né? Então Eu venho aqui Então é o seguinte Eu vou começar a minha construção dali Só para vocês verem Eu vou colocar uma base ali De... Para vocês terem uma ideia Da coisa, tá? Eu vou colocar ali Uma base de... Caramba De pedra Mas como eu deixei minha pedra Lá atrás Eu vou ter que voltar para pegar Porque eu sou um gênio Que não pensa nas coisas Antes de fazer, entendeu? Eu faço a coisa No improviso, assim Tipo, bem mal feito Então eu vou ter que voltar Lá atrás ainda Mas é o seguinte Vocês estão tendo uma ideia Isso daqui vai ser a base E ele vai ser uma base Suspensa, tá? Eu não... Na verdade isso daqui Vai deixar de existir depois E eu não sei Por que eu estou colocando Meio bloco de madeira Porque vai demorar Para caramba Para quebrar isso Mas enfim Gênio é gênio, gente Não se discute, tá? Então vai ser mais ou menos daqui Eu vou pegar um bloco de... Eu vou pegar esse bloco aqui E vou começar a fazer Olha que legal Quando você coloca madeira Em cima do meio bloco Acho máximo isso Eu vou começar a fazer Um lugar aqui Que eu não sei Como é que vai funcionar Eu tinha que fazer Mais um espaço aqui Na plataforma Então vamos fazer isso aqui Agora Errei Bem, é isso daí, gente Eu vou partir daí Eu tenho que colocar a escada Ali em cima ainda Mas acabou de me ocorrer O fato de que eu não Não precisava Colocar meio bloco Naquela parte ali Que eu estou fazendo coberta Não precisava mesmo, cara Pronto Estou de volta Para acabar essa parte aqui Eu teria que corrigir Esse negócio do meio bloco Mas não Deixa para lá Isso daqui vai Eu vou ter que dar um pulo aqui Toda hora que eu quiser subir Por causa da porcaria do meio bloco De onde eu tirei essa ideia Do meio bloco mesmo? Enfim E esse vai ser o chão De fato Do templo Que eu quero fazer, tá, gente? Ele vai ter O chão agora Esse é o chão E essa vai ser a base dele Então é isso, gente Está acabando isso agora Deixa eu colocar uma vela aqui Porque, enfim Eu não quero morrer Eu vou colocar lá dentro também Coloquei muita, né? Não precisava de tanto Peraí, eu tenho que quebrar ele em cima Para lá não cair Ali embaixo Aí não caiu Eu vou terminar isso aqui agora Então esse foi o episódio Do Diário de Minecraft Dessa semana Claro que Dessa semana não Dessa quarta Eu volto na sexta-feira Então se você não está muito feliz Com os tempos de demora De download Dos vídeos do Do Bleep TV Eu estou fazendo isso Para compensar para vocês Agora Três vezes na semana No Diário de Minecraft E é isso aí, gente Eu vou voltar lá Para minha casa agora Eu vou despedir de vocês Junto com o Alfredo Porque o Alfredo Quer dizer tchau também Então é isso, gente Até sexta-feira Já está a noite lá fora Fala tchau, Alfredo Tchau Isso Ele balança a cabeça Isso quer dizer tchau Até mais, gente Valeu por ter acompanhado aqui Tchau 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 Tchau